Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. Não queira subir na sua empresa de cargo puxando o saco, seja competente. É a frase de hoje no começo do programa. Até a próxima sexta-feira, o trânsito sobre a Ponte Maria Peregrina, na região norte de São José dos Campos, vai funcionar em meia pista. E no fim de semana haverá, então, a interdição total devido às obras de duplicação. A gente precisava saber mais detalhes a respeito disso. Estava programado para fechar a semana passada, não é, Prodígio? Isso, Tony. Porém, houve aí uma mudança e, por isso, nós vamos falar agora com Anderson Farias, secretário de Governança e, hoje, respondendo interinamente pela Secretaria de Gestão Habitacional e Obras. Anderson, é um prazer falar contigo aqui no programa. E eu acho que é importante, foram duas obras que a gente teve muitas reclamações aqui. O povo quer a melhoria, porém, eles não gostam de esperar, né? Acham que é como fritar pastel. Estala o dedo, o negócio já aparece. Nós tivemos esta... Eu até falei isso aqui no programa, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar essa obra. E foi muito rápido. A exemplo da obra do Putim, uma ponte lá no Putim que fizeram, uma passagem lá no bairro do Putim, Tom Jobim e Santa Júlia. Foi muito rápido aquela obra ali, já entregada, já está funcionando, está maravilhoso. Então, agora, é a vez da Maria Peregrina. A duplicação que começaram e não terminaram. E não sei por que começaram e não terminaram. Mas o Anderson Farias, respondendo aí pelo Turano, vai explicar para os nossos telespectadores a situação de momento. Quanto tempo vai levar essa obra se São Pedro ajudar com relação à chuva também. Boa tarde, Anderson. Muito obrigado pela presença e a confiança aqui do nosso programa, ao nosso programa. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os telespectadores. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A gente pode esclarecer, né? Não tenha dúvida, viu, Tony? Uma obra importante aí para a região norte, para a cidade, principalmente para a região norte, né? Maria Peregrina, que começou essa semana a fazer os lançamentos das vigas, né? E isso traz um pouco de transtorno, né? No caso das interdições que irão acontecer, né? Desde essa madrugada já houve uma interdição com meia pista para o lançamento das vigas. Nesta madrugada agora, de quinta para sexta, na madrugada de sexta-feira, novamente, na madrugada de sábado. E depois, no sábado, a partir das 15 horas, haverá uma interdição total, Tony. Então, é legal para que a gente possa passar, porque aí estará tudo sinalizado. Os agentes de trânsito farão toda a parte também de orientação, para que a gente possa fazer os desvios no final de semana. Mas para que a gente possa aí fazer a conclusão do transporte das vigas e o lançamento das mesmas ali na duplicação da Ponte Maria Peregrina. Isso muda o trajeto dos ônibus, Anderson? Muda sim. Quando tiver a interdição total, nós temos aí sete linhas que terão a sua alteração e elas virão aí pela Ponte Minas Gerais, né? Isso só no final de semana, como é no sábado, a partir das 15 horas. A gente já tem já o número reduzido, já da frota até do número de partidas das linhas e no domingo também. Então, mas há sim esse desvio. Nós vamos manter ali as linhas. Elas virão até o Telesparque, Alto de Santana. Só que o caminho dela será um desvio ali pela Ponte Minas Gerais. Para aqueles de memória fraca, que tem a memória fraca, essa obra ficou em quanto para o município? Custou quanto para o município? Olha, essa obra está em torno de 15 milhões de reais. É uma obra que o prefeito, 15 milhões, o prefeito Felício Rabucci pegou essa obra praticamente paralisada no começo do ano de 2017, porque a prefeitura tinha uma dívida de mais de 2 milhões de reais para com a empresa. Sanamos esses valores, essa dívida e a obra, desde então, vem no seu andamento, dentro da sua cronograma, certo? E recebendo seus valores em dia, viu, Tony? Isso que é o mais importante. Agora começa na sua parte de finalização, né? Se passou aí uma boa parte do tempo é com a questão das fundações dentro do Rio, né? Um serviço muito delicado de se fazer, uma obra de arte muito importante, com várias tecnologias envolvidas para fazer as colunas dentro do Rio. E agora vem a parte, agora, que já fica ao olho nu, né? A gente já consegue enxergar algo, que é agora a finalização do lançamento de vigas e depois as placas e asfalto. Só não deram sequência nessa obra, se eu estiver enganado, me corrija, por conta de um duto de gás que passava do lado de Santana ali. Acho que foi isso que aconteceu e, por esse motivo, a obra foi parada, isso anteriormente. Retomado agora, e a segunda pergunta, já vou deixar o gancho aqui, é a mesma empresa que está tocando a obra ou trocou de empleiteira? Não, Tony, é isso mesmo. A questão tinha uma tubulação de gás que passava exatamente ali pelo local, né? Então, tivemos que fazer uma alteração dessa travessia da Congas. Isso daí ficou com alguns meses, isso daí demorou pouco mais de três meses de obra, só para fazer essa alteração da linha da Congas, né? É a mesma empresa, tá, Tony? É uma empreiteira chamada Empave, que está fazendo essa obra. É a mesma empresa que ganhou o processo e ela mesmo que executa até a data de hoje. E vai finalizar dentro de alguns meses aí, dentro da previsão, para que a gente possa entregar essa duplicação, essa obra tão importante aí para a região norte. A previsão para os carros começarem a passar sobre essa ponte, a previsão é de quando? Olha, a previsão nossa é para que, ali no começo de outubro, a gente consiga já ter o trânsito liberado, né? Se tudo correr dentro da normalidade, se realmente com questões de chuva, de tempo, não acredito, mas já levando já alguma temporalidade aí no caminho, porque para o mês de outubro a gente já consegue liberar já a duplicação. A Via Cambuí tem algum empecilho ou ela continua de vento em popo? Eu fui lá no lançamento, no canteiro de obras, e a gente já começa a olhar para quem passa ali na Gladysson de Oliveira, olhando para a esquerda, para quem vai para o Putim, já vê sinal ali da Via Cambuí, né? Sim, não, a Via Cambuí também, viu, Tony? Não, dentro da programação e dentro do cronograma, viu? O que está acontecendo, né? Hoje tem um grande movimento da questão da terraplanagem, né? Da questão de onde tira a terra e aonde se coloca a terra, né? E aonde se troca a terra, né? Então, hoje tem uma grande parte da obra nessa questão de terraplanagem com os caminhões, principalmente, né? Mas é uma obra que fica fora até das vistas, né? Dos locais por onde nós passamos, ali pela Gladysson, que é o mais próximo, né? Mas vale a pena, viu, Tony? Uma visita lá, você, uma visita lá na obra até para mostrar como que ela está para os telespectadores aí, de como que está o andamento da obra. Uma pergunta aqui do nosso telespectador, eu deveria fazer essa pergunta para o Turano, mas o Anderson também tem conhecimento disso, a respeito da desapropriação, ou aquelas pessoas que moravam em área proibida e tiveram que deixar ali as suas residências. Mesmo, viu, todas as desapropriações são feitas, mesmo que haja alguma moradia, mesmo que seja pelo que a sua localização foi invadida, enfim, ou foi tomada de alguma forma irregular, independente se essas pessoas são acolhidas, ô Tony, ou pela Secretaria de Gestão Habitacional, ou pela própria Secretaria de Apoio Social. Essas famílias são atendidas, são acolhidas, e a gente faz ali o que é possível e o que a legislação e a lei nos permite também fazer, com relação às famílias. Mas não tenha dúvida que, não importa qual é a forma que esteja lá, todas as famílias são acolhidas junto à Prefeitura. Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, fico feliz aqui de você participar conosco, acho que é uma obra importante, a gente tem que mostrar as coisas boas também, não só as cobranças, mas também as coisas boas que estão sendo feitas nessa gestão. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, Tony, uma boa tarde a todos. Ontem, em São José dos Campos, policiais do BAEP salvaram a vida de um recém-nascido. E eles fazem isso com a maior naturalidade do mundo, e sabem por quê? Porque eles foram treinados para isso. E olha aí, o BAEP, a história é mais ou menos assim, eles depararam com um carro em alta velocidade, ou numa velocidade acima do normal, eles começaram a observar esse veículo, logo à frente o veículo parou, e a mãe e a avó da criança saíram desesperadas do carro. E foram em direção da viatura. Os policiais, obviamente, padrão de abordagem, ou receber uma ação como essa, já preparados com a mão na arma, quando a avó e a mãe gritaram, a mãe, minha filha está morrendo, meu bebezinho está morrendo. A avó, a mesma coisa. Desesperados, pediram socorro. Os policiais do BAEP, que são treinados, todos os policiais militares, passam pelo curso de primeiros socorros. Eles fizeram a manobra, e essa manobra tem que saber fazer. A criança estava engasgada com o leite. É isso, Prodígio? Isso mesmo, Tony, engasgou após a amamentação. Após a amamentação, o leite parou ali, porque a criança não tem aquela facilidade. Isso acontece até com o adulto, com a alimentação, claro. Alimentação de adulto e alimentação do bebê é o leite. Ele não sabia sair dessa situação, por ser recém-nascido. Os policiais fizeram a manobra, e o resultado foi qual, Prodígio? O bebezinho voltou a respirar ainda nos braços do policial, Tony. Chorou, mostrou que estava bem, e os policiais acompanharam os pais, a avó, no caso, e a mãe, até a UPA do Campo dos Alemães, onde esse bebezinho foi atendido, bebezinho de um mês, Tony. Entre em contato com esse policial, dá para ver ele ali, né? Então, atenção aí, quem está no BAEP agora, eu quero falar com esse policial, nós vamos até o batalhão, se for o caso, para falar com esse policial. E para isso, senhoras e senhores, não pode entrar, para fazer uma manobra como essa, o policial, ele tem que deixar de ser pai, ele tem que deixar o sentimento de lado, e agir como um profissional. Porque se ele deixar o sentimento tomar conta, ele não consegue fazer a manobra corretamente. E esse policial está de parabéns, aprendeu certinho a manobra, e conseguiu salvar a vida desse bebê. Então, tente de uma forma aí, a menos que ele não queira falar conosco, mas para que eu gostaria de ouvir, né, esse policial falando, qual foi a sensação, né, dele no momento em que ele, que a vida daquela criança dependia dele. Ou seja, os pais, né, a mãe e a avó, confiaram aquela criança nas mãos deste policial militar. Certo, Prodígio? Vou entrar em contato, Tony. Muito bem. Chama o intervalo que a gente volta já. O intervalo que... O intervalo que a gente volta já foi atrás da